eu fui filmando depois que tirou E aí pessoal a gente tá arrumando a parede aqui da lateral da varanda aqui aquela parede que eu mostrei pra vocês que tava com uns panos aqui tava muito estranho tinha uma grade aqui aí a gente tirou a grade e estamos aqui meu marido já entijolou aqui já tá embolsando ali eu vou ver se eu coloco um vasculhante ou então tijolinho vazado ali pra fazer um detalhe e deixar uma janela pra clarear e pra entrar a ventilação Olha aí pessoal a parede ontem meu marido terminou essa parte aqui que colocou tijolo fez um embolso aqui e ali eu coloquei aqueles tijolinho ali ó fiz um detalhe ali com esse tijolinho porque vai continuar entrando um pouco de claridade e vai também ficar fresco não vai esquentar demais aqui então devagarzinho a gente vai arrumando e vai mostrando aí para vocês depois que eu pintar ali ainda falta meu marido terminar uns detalhes ali porque ontem ele botou esse tijolinho à noite já era bem tava quase de noite e falta ainda terminar ali de fazer rematar as beiradinha tem que dar uma limpeza no tijolinho arrumar ali direitinho e depois rematar aqui e a gente vai pintar e eu mostro para vocês depois olha aí pessoal terminamos a parede do lado de cá olha aí pra vocês verem como que ela ficou eu amei gostei bom tem muita coisa para terminar aqui ainda a pintura não está terminada nós vamos pintar ela vou comprar uma outra lata de tinta depois e aí a gente vai passar aqui na varanda toda o teto está sem embolsaio mas isso aqui eu acho que vou deixar assim mesmo porque isso aqui é área de serviço aí eu vou ver se eu passo uma tinta nesse teto do jeito que está mesmo vou deixar assim mesmo para ficar mais barato e vou e vou só pintar as paredes com uma tinta direita para não ficar manchado depois e pronto mas eu achei que ficou bem bonitinho o detalhe ali dos tijolinho e aqui fechou aqui esse lado da rua fechou também tirou as bagunças gostei bastante gostei muito mesmo e aí